O Vitor, que não tá no jogo, vai ter que entrar com o título da parede de Theodor e o Vitor joga com o Fidante. Né? Então tem que entrar. Tem pena, Vitor. Que pena. Que dozenha. Nossa, gente, tem um susto no Vitor. Ele virou uma merda. Vocês não assistam de vó, assistam a série na Netflix, aí quando você vai ver, teu amigo vai lá e dá um grito no microfone, me dizem que vocês não se assustam. Eee, todo mundo. Tenho certeza que você não foi o único desse universo que passou por isso, não, então eu tô vendo. Eu, eu fiz, eu mal me assustei, mas eu assustei. Ele é muito assusteiro, ele assusta em tudo. Assusteiro. Ai, minhas piadas. Assusteiro. Nossa, é o melhor teu. Ele é muito assusteiro. Olha, tem pacote novo. Que pacote é esse? Pacote de piroquentas. Caralho, que pacote bonito de piroquentas. Pacote chupa cabra. Uh, que merda esse pacote chupa cabra. Uh, pacote piroquentas. Nossa, esse pacote é legal, né? Meu Deus do Deus. Pacote de piroquentas. O cara, o cara tenta não pensar merda, mas do mesmo jeito pensa, velho. Isso, é verdade. É, gente, eu tento não falar merda, mas... Vitor, entra nelele, jogo, entra nesse jogo. Gente, você sabe fazer isso? Quando eu vou fazer Eu esqueço como que se faz Minha vida é uma bosta Só que nem ela Que eu tenho um passo, tenho tudo Pistola bravo Nossa, o nome da pistola é Pistola bravo Eu consigo Vamos ver A gente tem um dia todo Mano, até agora eu tô traumatizado com o irmão do Max Pou, mano Pou, leitinho, domo, o dídele O que é isso? 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 Beleza! 40 segundos para não conseguir 3 estereotipos. Armas de atirador. Armas de atirador. Nossa! Se for para escolher eu somente essas armas, não esquece a minha própria pistola? A comer meu avô? A comer meu avô? O que é isso? A comer daqui para a mão! O que é isso? A comer por mim! E essa é a viola? Ah, que raiva! Ah, quer saber? Eu tô fodendo, ultrapassiado! Não, Vitor, não aguento! Eu tô matando pra me encontrar! Espera aí! Desautorizado dessa vez! Vai te servir de lição! Reiniciar! A corrida tá pronta! Se você for com vontade, vai dar tempo! Mesma palavra! Não quero! Eu só gosto do Vitor! Pereira Show! As vidas dependem disso! Ué, cala a boca, gente! Ah, eu vou matar todo mundo mesmo! Ah, se fuder! Cadê a carroca? Toma! Não! Eu não quero! Ei, Vitor! Vai entrar logo! Calcidade não vai! Eu tô falando do outro Vitor! Oxe, velho! Aham! Fuzil dessa! Acho que isso daqui é bom! Fuzil dessa! Acho que isso daqui é bom! Fuzil dos inimigos! Conserve sua munição e evite baixa civis! Estou muito bem! Cheap! Fuzil da�! Deveja! Certo! Fuzil! Fuzil da bat. Tá. Ah, que bosta. Você completou a corrida. Bom trabalho. Isso é o melhor que pode fazer. A corrida está pronta. Se você for com vontade, vai dar tempo. Mas que bad. E isso? Eu tenho que fazer essa porra. Uma desfrota. Vidas dependem disso. Mas eu estou mais empenhado. Que porra. E isso? Ah, mano, eu não só pego as duas estrelas nesse modo escosto. Não dá não, cara. Nada mal. Você tem certo potencial, soldado. Vitor, não entra nessa merda logo. Tem 15 minutos pra essa live e você não entrou. Ah, ele vai demorar. Nossa, vai então. Espera. Oi? Que ódio. Atinja os inimigos o mais rápido possível. Você será julgado pela velocidade e precisão. Vai tomar nuca. Então eu vou jogar a pex. Então eu vou jogar a pex. Espera, espera, espera. Ah, cara. Tá, você atingiu um civil. Muito bom. Bom acerto. Cuidado, você atingiu um civil. Boa, tá. Beleza, eu vou começar agora o jogo de verdade. Sete barras, um pra cada um. Beleza que eu fiz. Boa. Mais um. Vai, manda um round. Ui, terceiro round. Por que ele não conseguiu de mim ou não? Vai, porra. Um, primeiro. Um, segundo. Um, segundo. Um, segundo. Um, segundo. Esse mesmo. oi não se conheceu em uma partida de um amigo meu se lave será o céu eu não tinha um amigo antes que eu chamo a tel um amigo meu quer jogar com o ed e aí você entrou na pare e aí depois de começar a ser melhores é meu isso de ter que ir com o lifeline na moral entra nessa caralha logo cara sério isso que é piada merda em a cara tava em prova Ah, ótimo, eu tenho que pegar a porra de uma pistola sozinho. Só que o meu amigo, que tava no título, que jogava comigo, não quer. Lembrando, quem não viu a última live, eu tava tentando, né? Já que o meu amigo não me ajuda, conseguir essa pistola. Essas camufladas, completar essas camufladas. Fica até agora, gente, porque tu me chamou de vagabundo sem eu ter feito nada. Você ajuda. Eu apenas pedi ajuda, porque eu já me deitado. Ah, pelo menos... Man, você acha que eu consegui golden nessa pistola? Eu não sei. Depende da sorte. Eu acho que consegui golden. Será que eu consegui? Depende da sorte, depende da sorte. Mas minha sorte é mínima. Quem vai aqui, tem uma mãe e gordos? Toda hora que eu se pede, qualquer hora, ela pode... Um, meu palco, né? Pratique enquanto podem. Esse jogo tá de graça? Qual? Chega de aquecimento. Não, ele é pago. Ele é completamente pago. Saque. O objetivo é simples. Assegurar mais dinheiro que o inimigo. Conheço essa área. Bom ponto de entrada. Não, não, não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Que esquadronn oval Nossa velho, que esquadronnico, mano Inimigo chegando na A.O. Os caras querem deixar o amigo em uma cometa depois de pegar o loot. Nossa! Extração à espera! Martar GA para extração! Esquadrão, mas... Vamos voltar. Passou de que caber. Clarão lançado! Ahn... não? Lá foi de queim. Estou sendo doido. Viagem mental. Ahn... não tem pecado! Que erro! Você pegou! Tinha de queimar! Não tem pecado! O chato é incrível. Que irão. O maluco estava camperando naquele elevadorzinho. Quando eu descer. Porque eu to com esse quadre no elevador. Meu. Pois é, foi eu que te matei. Como a gente não tem o capistão apelado? Sabia? Eu não tenho o capistão apelado. F*** Eu não tenho o capistão. Eu não tenho o capistão. Como está o teu? Eu não tenho o capistão. Não tenho o capistão. Ele não tem o capistão apelado. Eu não tenho o capistão. Eu não tenho o capismo. Tô fudido porque tô fudido. Eu te vi um larminho aqui. Tô nem aí, papai. Tô nem aí pra tu também. Tá tudo bem, se levanta. O nome de Deus quiser tá nem aí pra mim, eu nem aí pra tu. Esse cara pode segurar o meu dinheiro. Alto, esclave. O pássaro tá chegando pra coleta. Vou ficar no cockpit. Helicóptero em posição. Pronto pro depósito. Deixa que eu pula tudo isso. Pronto pro depósito. Acontece a volta A carga está a volta, fechando a hora Carga depositada, bom trabalho Cove, cumprir Cumprir, cumprir Contra a passageira Crap, big bitch Estou indo junto Me pegaram Veja Não, não, não Não, não Não, não Putes sombordo Qu 36DC Inimigo chegando na A.O. Faz em mim! Caraca, velho, esse dia não me saiu e ele é ruim, viu? Mas o cara matou um squad, velho, só dando pistola. Caraca, velho, o militar é muito bom, velho. R.P. Cheio! Mas de verdade, deixa eu contar, velho, não gostava muito, mano. Adivinha o que eu tinha? Arma de rajada, a pior arma desse jogo. Cocôzinho, cocôzinho, cocôzinho. E uma peroneta horrível. Horrível. Ataque a aéreos de precisão e de menos, se cubram. O que está na mão, faz o homem tão difícil? Faz em mim! Quero saber como é que me tomou um carro quando ele está batido? Aqui, olha. Desbraçados! Desbraçados! Não pode! Nossa, boa! Meu loot está muito boa! Apenas umas grenadas. Mais nada. Desculpa! Mais nada. Mais nada. E983D Apenas umas Grand Cops. O que é isso? Eu também não estava pensando em você, eu estava falando com o cara que acabou de dar uma rajada nas minhas costas. Finalmente o colete escapatou. Ele já passou. Olha o meu. Olha o cabelo, eu não tenho nada de burro. Eu sei que o cara está atleta. Até o 38 mil ano. Ele está atleta. Apenas o outro. Eu sou o cara. O cara está atleta. Apenas o outro. Eu pensei que ele está atleta. Esse cara estava atleta. E esse cara ainda está atleta. O cara ainda está atleta? No estado ainda está atleta. O cara ainda está atleta. Não. Soldado inimigo a caminho. Soldado inimigo. O que é isso? flogar ele já ficou algo vai de forma da terça uma e da do 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 Minimik Não sei lá, o burrão! Localizar e assegurar dinheiro. Localizar e assegurar dinheiro. Ah, velho, o cara roubou meu escudo corporal, velho. Nossa, velho, que sacanagem. Olha o... Mano, o cara roubou meu escudo, velho. Meu escudo corporal, poxa, velho. Ele não sabe se esquecer. O cara não sabe se eu acalmei. O cara não sabe se eu acalmei. O cara não sabe se ele é umdinário. E aí 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 Inimigo chegando da A.O. 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 Ahn, não? Por que? Parece que eu não entendo nada o que você está falando Se eu ganhar essa parte da diabetes Eu sou foda pra tu? Claro Eu acho que você já tem que ficar pro próxima larga É difícil O que é o indigo? Qual é a djambucada? E um pouco A djambucada A djambucada A djambucada A djambucada A djambucada Vamos lá. Ganhei de novo no Apex. To ficando plo. To ficando plo. Trovel conquistado. Apex ofensivo. Que porra é essa? Caraca velho, o Lian fez 9 eliminações. Eu fiz 3, o Gibraltar, 4. Verdade velho. Ganhamos. Ganhamos essa partida. De 4, eu jogo rápido. De 4, eu jogo rápido. Sequençade, toma, toma. Sequençade, paga, paga. Otário. Eu descobri como é que ganhei item lendário mais rápido. A partir de você abrir sem baú. Legal. 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 E... Herança. Após... 100 caixas você ganha um item herança. As 500 caixas. Não. É após... 400 mil. Quando eu falo que é 500, quer 500. Como eu falo que é mais presente na pele, quem fala 500 quer 500. Pau no teu cu. 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 Nível 17. Pau no teu cu. Pau no teu cu. Pau. Pau no teu cu. Essa música que eu to cantando é a música do Michael Jackson Ô Michael Jackson Para com isso daí Ô Michael Jackson Para com essa merda aí Fala Para Michael Jackson Para de gritar Tu vai senta na cabeça Hum Ai minha costela Hum Dois telas Mentira Minha cintura Mentira Foi minha cintura Pano desgraçado Não pode daqui Coloca a música do miniboy, coloca a música do miniboy, não vai dar copyright, não vai dar não, vai dar sim, é porque, copyright, eu descobri o que é copyright, é porque você tá copiando um hater do seu canal, não, como eu coloco música, as pessoas que fez a música vai receber notificação e eles vão decidir se vai dar copyright ou não. Não tinha feito nada, o cara já ligou o fogo amigo e me metralhou. Mano, na moral, vim jogar comigo, eu quero jogar Apex, então eu vou deixar seu live ligado até você jogar com... Opa, vai demorar um ano, viu? Então, o Apex muda umas escopetas, agora aquela escopeta que tu gosta, adivinha, ela é lendária. Não tem mais escopeta, não tem mais escopeta, não tem mais escopeta. O que é bem? O que porra é essa? O que é isso? Mas que porra? Eu não gosto dos seus amigos, eles me provocam. Mas ele nem é meu amigo. É sim! A partir de agora é seu amigo. É lindo, é nói. Nós estamos esperando aqui. Olha só! É muito mais difícil. É muito lindo! É tudo mais legal! O que é que nós falamos quando chegamos? eu acho que eu acho que foi o mais retardador que eu vi da minha vida O que acontece com você? Os aviões estão se preparando para a mobilização. Vitor! Os tiros chegando na rádio. Olhe no céu! Vitor! Vitor! É seu filho da... Seu filho da... O... Tchê! É, eu vou ter jazgada! Ah, mano, vai tomando! Soldado inimigo a caminho! Soldado inimigo! Ah, vai tomando! Não! Vitor! Mano, ô seu... Me responde seu... Cu... Tchê! Se fu... Tchê! Tchê! Não vou lá mais pra lá não! Não vou lá! Não vou lá! Eu achei um helicóptero aqui! Falar mais mesmo! Gente, eu vi aqui pra fazer um cara com a mão! Se eu for falar, eu já vou... A gente pode falar pra vocês pra gente ver. Entendeu? Tchê! Eu não consegui apertar! Tchê! Eu vou falar que... Tchê! 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 Eu amei me não... Som de patinho censurando Que boa Eu acho que eu vou clicar tantas vezes nesse botãozinho que vai explodir na moral Tem uma... certeza Que proga... Que proga... Fechar-se Creeping Olha, essa é muito boa Muito, 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 muito Não, como que tinha essa porra Eu falei Ah, mano Vai se... Mano, vai ser difícil se acostumar com isso, galera Vamos ver, agora eu falei, né? Vou dirigir, vamos Falei a palavra chamada Gente, olha só pra falar minha idade Minha idade é... Meu nome é... É por causa que eu falei sobre isso Eu já falei sobre a minha vida Eu já falei sobre a minha vida E eu sou menor de nada E eu falei mesmo Gente... Esse é um pouquinho Eu tô indo Eu tô indo Eu tô indo Quebra! Uuuuuh! Uuuuh! Mano do céu Por que será o que do que me deixou nessa Nessa... Pai! Eu dei o que eles colocaram por causa... Esse daí eu coloquei por causa que eu... Não! A caixa! Vou dirigir. Apertem os cintos. Vou dirigir. Vamos! Alguém precisando disso? Volte, passageiro! Cuidado, família! Cuidado, família! Alvaram dois presídios. Presídio! Estou com você! Vou dirigir. Vamos! Eu dirijo. Eu dirijo. Seguindo! Vante inimigo acima! Vou dirigir. Vem comigo. Vante inimigo acima! Vem! Vem! Vou dirigir. Apertem os cintos. Vem! 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 Achei um veículo leve aqui. Vem! Vem comigo. Usando munição. Fante inimigo acima. Alto claro. O pássaro está chegando para a Coreta. O arão lançado. Estão me atingindo. Helicóptero em posição. Pronto para o depósito. Esqueça eles. Esqueça eles. Esqueça eles. Esqueça eles. Esqueça eles. Solicitar o voo de recuo. O que? Estou sentindo. Estou sentindo. Estou sentindo a minha perda. Tireiro. Alguém pega o morante? Vou dirigir. Aperta o selo. O que é isso? Me pegaram! Houve ataque! Inimito avistado! Inimito avistado! Continuem assim! Tô checando! Tô fazendo! Inimito! Inimito avistado! Inimito avistado! Inimito avistado! Tô cheio de dinheiro! Alguém vai ficar foda! Inimito avistado! 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 Tchau, tchau. Ok Maldito Maldito Tá gente, vou terminar com essa live Ai, tô meio estressado Deixa lá, inscreva no canal, compartilhe Me perdoe, terminaram cedo demais Falou Vamos ver se na próxima live já tem um futuro